Olha só, turma, imprudente, no dia de volta às aulas na rede municipal de ensino, os professores entraram em greve, pedindo reajuste salarial conforme o piso nacional da categoria. Rubens Nakato está em frente à prefeitura, está acompanhando essa manifestação de perto desde logo cedo e agora ao vivo conversa com a gente. Como é que está a movimentação por aí, Nakato? Bom dia e boa semana para você. Bem grande, viu, Casa Grande? Bom dia a você, boa semana também. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, os profissionais, então, do magistério estão reunidos aqui na Avenida Coronel Marcondes, em frente à prefeitura, junto com os sindicatos também da categoria. Trouxeram faixas e cartazes para reivindicar essa questão da readequação do piso salarial conforme piso nacional, né? Que foi autorizado pelo governo federal aí na casa dos 33%. E eles estão aqui desde o início da manhã fazendo essa paralisação, esse movimento aqui para tentar um diálogo, né? Uma discussão com o prefeito Ed Thomas. Até agora não houve nenhum posicionamento. E como a polícia militar, ela bloqueou os acessos, a rampa ali de acesso ao passo municipal, os profissionais ficaram aqui na Avenida. Então, a polícia também teve, com apoio da Secretaria de Mobilidade, interditar todo o trânsito nesse quarteirão aqui no entorno da prefeitura. Então, nos dois sentidos, o trânsito está interditado. O pessoal que vai passar aqui pela região central vai sofrer um pouquinho ali com o transtorno, né? Dos veículos, enfim, de congestionamento nas ruas adjacentes, por conta, então, dessa paralisação, desse protesto que está sendo realizado aqui em frente à prefeitura. Agora, sobre essa questão em si, né, da paralisação, o motivo dessa paralisação de hoje, bem no dia de retomada das atividades estudantis nas escolas da rede municipal aqui em Presidente Prudente, a gente preparou uma reportagem. Vamos acompanhar. Os profissionais da educação querem o reajuste salarial, de acordo com o piso aprovado pelo governo federal, de 33,24%. Em frente à prefeitura, reivindicam o posicionamento do prefeito Ed Thomas e chegaram a pedir a saída da secretária da pasta, Joana Dark. Os professores estão descontentes e se sentindo desrespeitados pelo fato de ser uma lei. É uma lei federal para o Brasil inteiro cumprir. E o Presidente Prudente não está cumprindo. Ao invés do nosso prefeito reivindicar que esse valor não entre no gasto com o pessoal, ele está junto com a Confederação dos Municípios querendo reduzir esse valor para 7%, rebaixar demais. Segundo o sindicato, cerca de 90% dos profissionais do magistério aderiram à paralisação. Esta escola amanheceu sem aulas hoje, que é dia de retomada das atividades. Apenas servidores do administrativo permanecem trabalhando. A Rede Municipal de Ensino em Prudente tem 18 mil estudantes em 64 escolas. Onde teve aula pela manhã, os pais se sentiram aliviados. Teve tanto tempo parado, aí de repente não vai ter aula de novo, aí a gente fica preocupado, porque as crianças perdem muito com isso, né? Tem muita perca no aprendizado, né? A gente quer que nossos filhos voltem a estudar, né? Tem que voltar, né? Porque tanto tempo de pandemia parado, né? É complicado. Que resolva logo, que eles tenham um acordo logo para os nossos alunos continuarem, né? Porque já foi dois anos parado, né? Pois é, gente, olha, acabei de receber a informação aqui, a gente está vendo o trânsito sendo liberado. Até vou sair da rua aqui, olha só. Porque a informação que eu tive é o seguinte, o prefeito Ed Thomas acabou de se reunir com uma comissão do sindicato, dos profissionais aí do magistério, e estão discutindo essa questão do reajuste salarial. E é por isso que a maioria dos profissionais está seguindo neste momento para o sindicato, o Sintrap, para discutir entre eles também o que pode ser feito diante dessa rodada de negociação que acabou de começar aqui, então, o prefeito Ed Thomas recebendo os professores nesse protesto para poder dialogar sobre essa questão do reajuste com base no piso salarial aprovado a nível nacional, né? E olha, antes disso também a gente já tinha pedido um posicionamento da prefeitura a respeito dessa paralisação, né? E dessa retomada das aulas em apenas algumas escolas aqui no município, mas até o momento a gente não tinha recebido nenhuma outra nota ou informação do executivo. Só sabemos agora, então, que o executivo, prefeitura, está recebendo essa comissão dos sindicatos com os profissionais para discutir essa readequação do piso salarial. Casa Grande. É isso, Nakato. Obrigado, viu, pelas informações. Só complementando, Araçatuba também teve o retorno de aulas nesta segunda-feira, assim como em Presidente Prudente, com a diferença de tudo seguindo, normalmente sem nenhum tipo de paralisação. Rio Preto já havia voltado na semana passada.